Olá, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de disciplinas propedeuticas no direito, filosofia do direito, teoria do direito, ciência política, teoria geral do estado, estou aqui hoje então para estudar com vocês um pouco de filosofia do direito. Eu sou graduado, mestre, doutor em filosofia do direito, sou graduado em filosofia pura e sou pós-doutorando em filosofia do direito também. Então, no nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre a teoria da justiça grega, esse é o tema do nosso curso, que vai se desenvolver em cinco encontros. Nós falaremos também na aula de hoje, especificamente, de noções de filosofia e de filosofia do direito. Uma apresentação para que a gente tenha um panorama, para que a gente consiga compreender necessariamente o objeto de estudo da filosofia. Estamos contando aqui com a presença de três alunas, a Janaína, a Sabrina e a Tâmila, que vão participar conosco aqui, numa maneira dialógica, de debate, trazendo suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa ventilar mais essa nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, quiser conversar comigo, conversar com o programa, você pode enviar um e-mail para saberdireito, arroba, stf.jus.br, saberdireito, arroba, stf.jus.br. Quando você enviar esse e-mail, eu vou pedir uma gentileza, identifique a aula, identifique o tema do curso e o nome do professor, para que a equipe possa selecionar e encaminhar. Certamente, eu responderei com o maior prazer qualquer dúvida ou qualquer sugestão que for encaminhada para esse e-mail, tá bem? Então, vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre noções de filosofia, noções de filosofia. Eu começo sempre o meu curso com duas frases. Uma é do Albert Einstein, um físico, não é mesmo? Um pouco estranho começar com isso, mas é muito interessante a ideia que ele nos traz. E a outra é de epicuro ou epicuro, né? Então, vamos à leitura dessas frases. Einstein diz, Eu penso que isso é muito interessante porque mostra que o processo de aprender é algo muito importante e é algo muito prazeroso. Quando nós temos um conhecimento, quando nós adquirimos um conhecimento, nos é dado um prazer enorme de aprender aquilo. Eu costumo brincar que, quando eu estudava no colégio, não tinha muita facilidade com aquelas matérias de exatas, né? Não tinha muita facilidade com matemática, por exemplo. Mas, estudando matemática e aprendendo alguma coisa, até ali eu tinha prazer. Evidentemente, quando eu estudava as matérias de humanidades, as minhas matérias, que eu mais gosto, eu sentia muito prazer em aprender e em cada vez mais conhecer o mundo, que é isso que as ciências humanas nos oferecem, né? A possibilidade de conhecer o mundo. E a outra frase é do Epícoro, né? Que diz, Que ninguém, muito jovem, não demore para filosofar, nem muito velho se canse de filosofar. Não é, para ninguém, cedo demais ou tarde demais para garantir a saúde da alma. Aquele que diz que o tempo de filosofar não chegou ainda ou já passou, parece com aquele que diz que o tempo da felicidade não chegou ainda ou já passou. A filosofia tem como escopo, nós veremos aqui por algumas definições, a busca da verdade, a busca da felicidade, a compreensão da verdade, a compreensão da felicidade. E é isso que nós queremos aqui apresentar de uma maneira para vocês. Legal? Vamos lá, então? Vamos falar sobre definição de filosofia. Quando a gente fala de definição de filosofia, a gente pode partir para uma primeira definição, que é a chamada definição etimológica. O que é a definição etimológica? Nós vamos decompor o termo filosofia. Filosofia, não é mesmo? Filosofia significa amizade, filosofia significa sabedoria, sabedoria e amizade juntas significa amizade pela sabedoria, amor pela sabedoria. Fica aí, então, se você se chama Sofia, fica aí, então, o seu nome significa sabedoria, não é mesmo? Sabedoria significa o seu nome. Sabedoria e amizade, isso deve ser um caminho conjunto, não é? Etimologicamente, o termo filosofia significa isso. Nosso próximo encontro, na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre a criação do termo filosofia por Tales de Mileto, e lá veremos o significado desse termo naquele dado momento, e ele sendo o criador do termo filosofia. Além da definição etimológica, nós podemos propor uma definição analítica. A definição analítica seria como que uma ramificação da filosofia. Penso eu que a filosofia é impossível de ser dividida. Ela não pode ser dividida, ela deve ser ramificada. A filosofia possui uma característica que nós veremos na aula de hoje, que é a universalidade. Por ter universalidade, penso eu, é impossível se dividir aquilo que é universal. É necessário, portanto, ramificar os campos da filosofia. E eu trago a vocês uma definição do professor Regis Jolivet. Regis Jolivet apresenta essa definição analítica da filosofia, dividindo a filosofia em três campos, no campo da lógica, da especulação e da prática. A filosofia lógica, especulativa e prática, são três ramos. A filosofia lógica se divide em lógica formal e material. A lógica formal está muito ligada à matemática. A lógica material está muito ligada à metodologia. Ela está ligada à metodologia. A especulação, ela pode existir no campo físico ou no campo além da física. Além da física significa metafísica. A filosofia especulativa do campo físico pode ser cosmológica ou antropológica. Para você que está acompanhando esse nosso encontro, como uma aula e anotando, então fica assim. Temos a filosofia especulativa no campo físico. Do campo físico, ela pode ser cosmológica ou antropológica. A filosofia do campo metafísico, além da física, ela pode ser ontológica ou gnosiológica. Ontológica ou gnosiológica. A filosofia no campo prático pode ser ética ou estética. A filosofia do campo prático pode ser ligada ao campo ético ou ao campo estético. Quando ligado ao campo ético, nós verificamos aonde repousa o direito, aonde o direito reside. E quando nós verificamos o campo estético, nós vemos o estudo ligado à beleza, ligado à arte. Vamos falar um pouquinho, então, de cada um desses tópicos. Vamos lá? Filosofia se divide, então, em lógica especulativa e prática. Filosofia lógica, formal e material. Filosofia lógica formal. Está ligada à matemática. O que é isso? São os estudos que levam em consideração essas terminologias lógicas. Se S é P, se Q é S. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Muito provavelmente você já tem ouvido isso. Portanto, Sócrates é mortal. Já a filosofia material, a lógica material, que está ligada à metodologia, e essa é muito importante, a gente verifica a questão metodológica. Alguns que estão nos acompanhando tiveram que passar por um trabalho de conclusão de curso. Outros que ainda querem ingressar no curso de direito ou já estão no curso de direito, vão se preparar para produzir um trabalho monográfico, um trabalho que segue uma metodologia. O que é essa metodologia? Você vai ter um método. O método, ele dispõe um começo, um meio e um fim. Então, a lógica material está ligada à metodologia. Já indo para o campo especulativo, e aqui cabe uma questão muito interessante do termo especular. Especulação deriva da palavra especulum, que na antiguidade significa espelho. E o espelho cumpre com uma função. Qual é a função do espelho? É de refletir, não é mesmo? E na filosofia nós usamos muito esse termo, a reflexão. A filosofia é um ato de reflexão. A filosofia é o refletir do dia a dia, não é mesmo? Então, quando a gente fala em filosofia especulativa, nós estamos buscando o quê? Estamos buscando a reflexão. Estamos buscando ser o espelho da realidade. É isso que nós fazemos ao refletir, não é mesmo? Eu me olho no espelho e vejo minha imagem. O meu olhar é o espelho da realidade. E o meu olho, ao ver a realidade, reflete em minha mente diversas questões. Olha que interessante, então, a gente verificar a etimologia do termo especulação, que significa especular, que significa refletir. Essa filosofia especulativa, como disse, pode estar no campo físico ou metafísico. No campo físico, essa filosofia, ela pode ser antropológica ou cosmológica. Quando eu falo em antropologia, eu estou ligado ao homem. Quando eu falo em cosmologia, eu estou ligado ao universo. Antropologia consiste em compreender o homem no seu momento. Isso é antropologia. Cosmologia consiste em compreender o universo em sua totalidade. Olha quanta coisa a filosofia estuda. Estamos falando ainda da filosofia geral. A gente vai chegar na filosofia do direito. Mas para mostrar a importância da filosofia, que cumpre não só no nosso dia a dia, mas que cumpre no direito também. Temos ainda a filosofia além da física. A filosofia metafísica. Essa é a filosofia especulativa metafísica. Segundo a definição de Regis de Oliveira. Esta filosofia metafísica, ela pode ser gnosiológica ou ontológica. A ontologia está ligada ao ser e a gnosiologia ao conhecer. Então, a filosofia ontognosiológica consiste no quê? Consiste na filosofia do ser e do conhecer. Do conhecer o ser. O professor Miguel Reale, um grande nome da filosofia do direito, tive a honra de conhecê-lo, assisti a algumas de suas palestras, de suas falas, estudava muito a questão da ontognosiologia. O que é isso? É, então, a compreensão do ser e do conhecer. A junção da ontologia com a gnosiologia traz o conhecimento do ser. No plano metafísico, além da física, além do sensível, né? Eu não consigo encostar nesse plano. Essa é a ideia de metafísica, tá certo? E agora a gente chega no nosso campo, efetivamente, que é a filosofia prática, que pode ser ética ou estética. A estética está ligada ao estudo do belo, ao estudo da arte. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a estética, não é mesmo? Quando a gente fala para vocês sobre estética, consiste em analisar um quadro. Eu vou lá e observo um quadro de arte e falo, nossa, que belo esse quadro, não é mesmo? Eu posso ver um filme, isso está ligado à estética. Nós temos pessoas que são ligadas à compreensão desse campo. E essa estética, essa estética também possui uma outra prática, né? A filosofia prática possui uma outra ramificação, que é a ética. Não que a estética não se ligue a isso, a estética estuda o teatro, estuda tantas outras coisas. É muito interessante a estética. E a ética? E aí a gente chega num momento complicado, quando a gente fala em ética, né? Porque é um termo que gera controvérsias, é um termo difícil de conceituar. Ao longo da história da humanidade, várias foram as definições. Alguns pensadores descartam a ideia do termo ética, né? O Wittgenstein, ele traz a metaética, ele diz que é impossível você qualificar alguma coisa como sendo ético ou não. Então, quando a gente fala em ética, a gente pode ter uma definição geral. A definição geral de ética, para quem está aí anotando nossos ensinamentos, seria o quê? O conjunto de valores morais dispostos por uma sociedade. Ética, portanto, é o conjunto de valores morais dispostos por uma sociedade. Professor Álvaro, muito legal essa definição. Mas eu lhe pergunto, o que é moral? Moral consiste no conjunto de valores individuais de uma pessoa. Não é mesmo? Está no campo moral se eu devo doar ou não dinheiro para determinada pessoa. Está no campo ético. Está no campo ético se eu devo ou não agir dessa forma como advogado. Se vocês estudam ética profissional do advogado, por exemplo, você pode, como advogado, ter questionamentos morais. Mas existem questões que estão dispostas no código de ética e disciplina. Isso é uma questão ética. E a ética é o campo que cumpre ao direito. O direito precisa estudar a ética. Não é mesmo? Nós, quando estudamos direitos, compreendemos o quê? Onde há direito, há sociedade. Não é mesmo? No primeiro ano da faculdade, talvez vocês tenham ouvido essa frase. O professor tenha colocado num termo latino, bem bonito, né? Ibi jus, ubi societá. Significa o quê? Onde há direito, há sociedade. Então, o direito vem para regular as relações humanas. O direito vem para dar uma resposta para garantir a liberdade, a vida e tantos outros direitos. Portanto, quando eu estou aqui falando a vocês do estudo da ética, nós verificamos o posicionamento do direito. Professor, fiquei com uma dúvida. Quando o senhor me disse que o direito não se divide e se ramifica, a filosofia, perdão, quando você diz que a filosofia se ramifica e não se divide, você coloca o direito em uma parte. Na parte do quê? Na parte da ética. Então, o direito não se vale de todo o resto? Evidente que se vale. E é por isso que é uma ramificação e não uma divisão. O direito possui a sua lógica formal. Querem um exemplo? O direito tributário. O direito tributário, ele possui estudos de lógica formal. O direito penal, em muitos momentos, se coloca numa lógica formal. O direito processual, numa lógica material. Quando nós buscamos compreender o homem, a antropologia, o direito cumpre esse papel para poder dar uma resposta e garantir direitos a esse homem. Nós estudamos os direitos indígenas, não é mesmo? E o que é isso? Entender o índio inserido em sua realidade. E há uma resposta jurídica a isso. Nós temos que compreender o universo. Temos que compreender a totalidade do meio ambiente. E aí nós temos o direito ambiental respondendo a isso. Portanto, a gente não pode dizer que é uma divisão. A gente deve sim dizer que é uma ramificação do direito. Legal? Eu trago também para vocês algumas observações que a professora Marilena Schaui, ela é professora universitária, ela é referenciadíssima no mundo inteiro, grande estudiosa de espinosa, e ela traz em sua obra, uma apresentação, o convite à filosofia, ela traz algumas definições de filosofia. Vamos lá ouvir essas definições da professora Marilena Schaui? Então, quando ela traz a definição, visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Visa estudar os valores práticos que existem em uma determinada região, em uma determinada localidade. Isso pode ser uma definição de filosofia. Outra definição, sabedoria de vida. A filosofia seria uma contemplação do mundo e dos homens para nos conduzir a uma vida justa, sábia e feliz. Ensina-nos o domínio sobre nós e sobre nossos impulsos. Sabedoria de vida. Essa é aquela filosofia das pessoas mais experientes, as pessoas sábias. Elas traduzem uma sabedoria de vida para nós, nós que somos jovens, quero me incluir com você que está assistindo aqui como alguém jovem, evidentemente. Nós que somos jovens, precisamos ouvir dessas pessoas essa sabedoria de vida. Não existe lição maior do que a sua própria vida. Nós podemos verificar ao longo da história, aquelas pessoas mais velhas são as pessoas mais experientes, são as pessoas que nos ensinam muito. Isso não deixa de ser filosofia. Evidentemente, na corrente da filosofia como sabedoria de vida. Outra definição, esforço racional para conhecer o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Esforço racional para conhecer o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. O que é isso? Eu costumo explicar isso de uma maneira um pouco mais descontraída, e peço licença a você que está aí nos assistindo, mas é só você se lembrar, em algum momento da sua vida, você muito provavelmente já deve ter se questionado, talvez aqui com as nossas alunas fazendo esse questionamento. Quando você para no momento e começa a pensar, poxa, esse universo, esse mundo é muito grande, de onde será que tudo isso surgiu? Será que há um criador ou será que não há um criador? Será que é possível explicar racionalmente isso? Será que a razão do homem é tão superior que criou tudo isso? Ou será que é algo divino? A filosofia não tem a preocupação de justificar por Deus, por exemplo, nessa perspectiva racional. Ela quer que a razão explique. Talvez a teoria do Big Bang seja a melhor teoria para vocês compreenderem o início do universo, numa perspectiva filosófica, racional e ordenada. Existe uma implicação de filosofia e teologia? O que é o quê? Em que medida filosofia e teologia não caminham juntas? Existe um elemento de separação? Pode ser o elemento de separação quando a fé justifica alguma fundamentação. Quando a fé justifica uma fundamentação, você migra para o campo teológico e não para o campo filosófico. Última definição. Fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Essa é a definição mais próxima da professora Marilena Schaui. Ela segue de perto essa definição. Nessa definição, a filosofia busca ocupar-se do conhecimento, de princípios que visam ser racionais e verdadeiros. Então, o que seria essa fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos? Seria uma postura de primeiro negar e depois afirmar. A gente vai verificar qual é a postura do filósofo. Qual é a postura do filósofo? O filósofo nega a realidade, num primeiro momento, para fundamentar com a certeza da certeza. Nós veremos na aula 2, quando nós falarmos de Sócrates, aquela máxima dele, só sei que nada sei, não é mesmo? Uma brincadeira muito habitual pelos alunos da graduação. Não sei se vocês costumam fazer isso na véspera de prova. Professor, só sei que nada sei. Será mesmo que você nada sabe? Será que era isso que Sócrates queria dizer? Fica aí o convite para o nosso encontro. Vai ser na aula 3, na verdade. A gente vai falar de Sócrates. Fica o convite. Na aula 3, a gente vai falar dessa questão socrática. Então, essas seriam as definições que a professora Marilena Schaui sintetiza. Vamos falar agora um pouco de alguns pensadores. Vamos falar da definição de alguns pensadores. O primeiro pensador que eu destaco para vocês é Platão. Platão nós estudaremos na aula 4. Estou bom de propaganda, estou falando. A gente vai assistir isso aí na quinta-feira, para quem for acompanhar a gente na TV Justiça, para quem for acompanhar a gente na internet, a qualquer momento, a gente vai poder assistir aí a aula sobre Platão. E Platão define assim a filosofia. A filosofia é um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. A filosofia é um saber verdadeiro que deve ser utilizado em benefício dos seres humanos. Essa definição do Platão é uma primeira definição que nós trazemos a vocês. Vamos ver a definição do Descartes? Vamos ver a definição do Descartes? Como escreve Descartes, né, professor? Descartes, Descartes, né? René Descartes. Descartes, então, define a filosofia como sendo o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. O que existe mais importante é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas. Essa é a definição de Descartes. Tem a definição do Immanuel Kant. Kant se grafa com K, né? Kant, Immanuel Kant. A filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. A filosofia, ao buscar uma resposta, busca a felicidade. A juízo de Immanuel Kant. Merleau-Ponty, Merleau-Ponty, escreve com Y ao final. A filosofia é um despertar para ver e mudar o nosso mundo. É interessante porque ele faz um convite. A filosofia é ver e mudar. Ela tem um papel transformador. A filosofia, ela visa transformar o mundo. Enfim, aí algumas definições para vocês de filosofia, certo? Vamos falar agora da atitude crítica filosófica, né? Quando a gente fala da atitude crítica filosófica, nós chegamos nessa questão importante. O que o filósofo faz, né? Qual que é o papel do filósofo? Como o filósofo age? Como o filósofo raciocina? Ele raciocina pela atitude crítica. Existe uma escola, que é a escola que funda o criticismo filosófico, que é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela traz o quê? Essa visão crítica, em que, primeiro, a atitude filosófica deve ser uma postura negativa. E, depois, a atitude filosófica deve ter uma postura positiva. Por que que eu nego? Por que que eu nego pela primeira vez, né? Fica aí essa pergunta. O pensador deve negar o senso comum, deve negar seus próprios pré-conceitos, seus pré-juízos. Enfim, deve buscar a verdade, sem se influenciar por tudo aquilo que ouviu cotidianamente, dado como verdade ou dogma. Né? Para que eu possa compreender, de maneira verdadeira, determinada questão. É só lembrar das definições que nós já vimos de filosofia. É um saber verdadeiro, busca a felicidade. E você só vai conseguir ter a felicidade, efetivamente, quando você tem a certeza da certeza. Quando você tem certeza daquilo que está fazendo. Né? Nessa postura, evidentemente. Então, quando eu falo de atitude filosófica negativa, nessa postura, é nessa perspectiva. Eu nego. Nego tudo aquilo. E depois, uma postura positiva, no sentido de interrogar, questionar constantemente sobre o porquê das coisas. Né? Então, eu primeiro nego, e depois eu vou buscar a afirmação. Né? Quando eu falo da filosofia. Me dá um exemplo, professor. Eu sei que é difícil dar exemplo em filosofia. Eu sei que existem muitos professores de filosofia que encontram dificuldade em falar. Poxa, como exemplificar é uma questão tão complexa. Eu vou me permitir aqui algum exemplo. Você, quando nasceu, cresceu, na sua cidade, na sua casa, ouvia as pessoas falando, né? Olha só, vai chover. E por que vai chover? Ah, eu estou sentindo cheiro de chuva. Aí você falava, ah, tá bom, esse é o cheiro de chuva. Você colocava na cabeça que esse era o cheiro de chuva. E por que que é o cheiro de chuva? Então, peraí. Eu não quero saber do cheiro de chuva. Você nega. Eu vou buscar o porquê. Eu vou buscar a resposta do porquê chove. Eu estou me aproximando de um campo, que é o campo científico, é o campo filosófico. Né? Eu estou me distanciando daquele campo do prejuízo, do preconceito. A filosofia é o passaporte para derrubar os preconceitos. Não é mesmo? A filosofia é quem consegue verificar o que acontece ao futuro. Percebam. A filosofia, ela cumpre um papel importantíssimo. Seja para a manutenção de uma ordem que existe, seja para o avanço de determinada ordem. Não é mesmo? Esse é o papel da filosofia, então, quando a gente fala nessa atitude crítica negativa e positiva. Legal? Para que que serve a filosofia? Essa é uma outra pergunta que eu sou constantemente questionado pelos alunos. Professor, desculpa, né? Mas para que que serve a filosofia? Eu gostaria muito de saber isso. A gente vive numa sociedade muito utilitarista, uma sociedade do para que serve, qual a utilidade disso. E qual a utilidade imediata? Para que que serve? Eu preciso de uma resposta já, eu preciso de uma resposta agora. A filosofia tem que ser como um produto de consumo. A filosofia serve para isso, para o papel que eu estou mostrando para vocês, o papel da reflexão. Eu sempre faço as minhas aberturas de curso trazendo três atos que o homem tem. Ele imita, ele repete e ele reflete. O primeiro ato, que é o ato da imitação, o homem tem cinco anos de idade, três anos de idade, então ele imita, né? O pai torce para determinado time, ele torce para aquele time. A mãe é dona de casa, ela brinca de casinha. Aí mudam-se os tempos, a mãe trabalha e cuida de casa, o que acontece? A menina brinca de dupla jornada, né? Ela brinca de casinha e brinca que vai trabalhar. Eu tenho uma sobrinha pequenininha e ela sempre fala isso, né? Eu vou baiar, né? Ela põe um óculos escuro, uma bolsa, e ela vou baiar. Eu falo, o que é isso, né? Como assim vai baiar? Que história é essa? Ela diz que vai trabalhar. Porque ela está imitando, ela está no campo da imitação. O segundo ato é o da repetição. A repetição é aquele momento na nossa vida em que a gente quer ter uma ideia própria, mas não consegue produzi-la ainda. Face ao quê? Ao turbilhão de coisas que acontecem em nossa mente. Doze anos, treze anos de idade, imagina, adolescência, é aquele turbilhão, né? Quem você gosta, não gosta de você. Quem você gosta, não gosta de ti. É uma loucura. Você está se adaptando a todas essas mudanças. E você quer produzir algo genuinamente seu, mas você não consegue ainda com tanta clareza. E aí você faz o quê? Você começa a repetir. Então, você tem um professor que você gosta mais, e aí você começa a repetir, né? Talvez as nossas alunas aqui tiveram um professor de história, gente boa, né? Aquele professor legal. E aí ele vai e começa a fazer um discurso inflamado a respeito de um momento histórico. E aí você fala, poxa, que legal o discurso dele e tudo. E aí você reproduz para os seus amigos, né? E aí seus amigos ficam olhando, mas por que ele está falando isso? Porque você quer afirmar uma identidade. Mas você não consegue avançar muito mais do que aquilo, né? Isso é a repetição. Isso é a repetição. O último ato, e aí está ligado à filosofia, é a reflexão. E esse é um ato importantíssimo, né? A reflexão, você é convidado aos 16, aos 18, aos 20. A vida inteira você é convidado. Tem gente que passa a vida sem refletir. Tem gente que só repete o que já foi dito. Essa é uma pessoa que efetivamente não busca a verdade. Essa é a pessoa que efetivamente não busca a felicidade. Ou ela acha que é feliz, mas a rigor, ela é produto de algo. Ela é produto de algum modelo econômico. Ela é produto de algum modelo social. E ela precisa ter consciência disso. A reflexão é um ato importantíssimo. E isso que faz da gente diferente da maioria dos animais. O ato de refletir. Então, me vem a pergunta, né? Professor, a filosofia serve para quê? Está aí. Para ser feliz. O epícoro, como eu trouxe para vocês, ele dispõe isso. Que ninguém, que ninguém diga que é tarde demais para ser feliz. A filosofia cumpre esse papel. Houve um sujeito na história, chamado Benito Mussolini, que disse o seguinte, a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ou seja, a filosofia, existindo ou não, vai deixar as coisas como são. E aí, eu preciso apresentar uma resposta para Benito Mussolini, que implementou o fascismo, um regime totalitário. Aliás, os regimes totalitários, eles têm como marca não gostar da filosofia. Porque a filosofia, ao despertar a reflexão, produz a possibilidade de alguém ficar insatisfeito com aquele modelo totalitário. Produz uma pessoa que quer o quê? Dar uma resposta a esse modelo. E aí, a gente verifica um problema histórico. A gente verifica, ao longo da história, que a filosofia, ela foi estrangulada em muitos momentos da nossa história. O Brasil passou por uma época, uma época tensa, uma época difícil. E a filosofia não era prestigiada. A Europa passou por um momento do nazismo, do fascismo, e a filosofia não era prestigiada. Está aí. Outra resposta. A filosofia serve para que modelos totalitários não se implementem. Essa é uma outra resposta. Então, em resposta a Benito Mussolini, eu diria o quê? A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual? Sim, ela permanece tal e qual, mas nós precisamos mudar o mundo. O mundo precisa ser mudado constantemente, em seu tempo e em seu espaço. Portanto, a filosofia cumpre com um papel importantíssimo. Álvaro, eu quero ficar rico. A filosofia pode me ajudar? Eu diria dificilmente. Dificilmente. Eu costumo brincar que eu escolhi uma vocação que é praticamente um voto de pobreza. No Brasil, eu sou professor. E o meu voto de pobreza é duplo, porque eu sou professor e de filosofia. Eu ensino uma matéria que não é tão bem vista, tão benquista, ainda no nosso país. Mas a gente verifica alguns avanços. A gente percebe que essa abertura para a democracia trouxe uma abertura para a filosofia. Então, a necessidade da reflexão cumpre com um papel importantíssimo. Não sei se isso responde para que serve a filosofia. Até porque eu, francamente, não me sinto muito à vontade de dar uma resposta utilitarista para isso. Eu faço algumas provocações. A filosofia nos dias de hoje, a filosofia no dia a dia, ela tem um papel fundamental para despertar as pessoas do sono que elas vivem no dia a dia. Um sono em que elas trabalham, estudam algumas coisas e, ao final de semana, têm que relaxar. Não têm que estudar. Para quem gosta de direito, sabe. A gente precisa estudar e estudar constantemente. A filosofia, ela cumpre um papel importantíssimo para o direito também. Portanto, eu provoco vocês que estão nos assistindo aí, vocês que estão aqui nos assistindo, a essa reflexão. A filosofia cumpre um papel importantíssimo, sim. A universalidade da filosofia. Quando a gente fala em universalidade da filosofia, O filósofo busca, incessantemente, uma totalidade de sentidos, integrando e situando o homem no cosmo, no mundo. Vê-se que a filosofia representa o esforço de sondagem das raízes dos problemas. É uma ciência cujos cultores somente se consideram satisfeitos se lhe é facultado atingir, com certeza, a universalidade, todos os princípios ou razões últimas e explicativas da realidade, em uma plena interpretação da experiência humana. Muito bonito o que você leu, Álvaro. Mas o que você quer dizer com isso? Para onde você quer ir com isso? Quando eu falo de universalidade, a filosofia, ela busca compreender essa totalidade. A filosofia, ela não busca explicar o episódico. A filosofia, ela busca explicar mais do que isso. A filosofia, ela não está preocupada com o que horas são. A filosofia está preocupada com o que é o tempo. A filosofia não está preocupada se João ama a Maria, mas está preocupada com o que é o amor. A filosofia não está preocupada com quais são os seus medos. A filosofia está preocupada com o que é o medo. A filosofia não está preocupada com apenas uma verdade. A filosofia, ela tem um compromisso com a verdade. Portanto, a filosofia é universal, diferente de ser episódica, diferente de ser em um determinado ponto. De acordo? Esse é o papel que a filosofia cumpre, quando a gente fala em universalidade da filosofia. Pois então, nós verificamos que a filosofia caminha junto com a ciência? Esse é um outro questionamento que surge. Filosofia e ciência caminham juntas? Essa é uma dúvida. O que é ciência? O que é filosofia? Vamos pegar as lições do professor Miguel Reale. Filosofia busca os princípios últimos. Ciência parte de pressupostos. Filosofia busca os princípios últimos. Ciência parte de pressupostos. Então, a filosofia, ela já aparentemente é diferente da ciência. Elas caminham juntas, sem sombra de dúvida. Vamos lembrar quando a gente estudava no colegial? Vamos lembrar quando a gente estudava na oitava série? Vamos lembrar quando a gente estudou na faculdade determinadas questões? Vamos lá? Eu estudo física. E por que eu ficava muito chateado quando eu estudava física? Eu ficava chateado porque o professor me trazia as fórmulas que eu tinha que decorar. E por que eu tinha que decorar aquelas fórmulas? Ele não me explicava por quê. Ou seja, minha postura ali era muito mais filosófica do que científica. Lembra quando vocês estudavam física aquelas fórmulas gigantescas? Eu só lembro de uma, decorar e salteado, né? Era do movimento uniformemente variado. S igual a S zero mais V zero T mais AT ao quadrado sobre 2. Olha que legal. Para que serve isso? Faço a menor ideia. E por que eu não faço a menor ideia? Porque eu decorei. Porque é um pressuposto. Eu sei e conheço muito bem esse pressuposto. Para que esse pressuposto? E aí a gente começa a refletir. Como eu chego nesse pressuposto? Como eu chego nesse pressuposto? Aí a gente começa a refletir. Vamos deduzir a fórmula? Eu estou indo para o campo filosófico. Percebem como filosofia e ciência caminham juntas? A fórmula é a ciência. Quando eu começo a refletir sobre essa fórmula e justifico ela, isso é filosofia. Quando eu pego Báscaras, como é que Báscaras chegou a determinada verdade universal? Que é a fórmula. Que é um pressuposto para aplicar. Ele teve que verificar isso várias vezes e comprovar. É filosofia. Princípios últimos. Filosofia é o princípio último. De acordo? Quando a gente fala em ciência e filosofia, as duas caminham juntas. Mas elas são diferentes. Isso é uma coisa importante da gente compreender. E aí, a gente chega no nosso ponto de encontro. Nossa aula de hoje, ela cumpriu com o papel de resgatar toda a questão filosófica para a gente chegar aqui, na filosofia do direito. A filosofia, afinal de contas, é do direito ou no direito? Existem algumas teses a sustentarem. Existem pessoas que dizem. A filosofia é do direito. Existem outras que dizem. Por o fato da filosofia ser universal e indivisível, ela se aplica no direito. O nome da disciplina, filosofia no direito, vê o quê? Que a filosofia é universal e se aplica ao direito. Já existem pessoas que falam. Não, não. Existem implicações da filosofia no direito, mas quando ela se aplica ao direito, o direito se apropria dela. Por isso, a filosofia do direito. E o que você pensa, Álvaro? O que eu penso é o menos importante nesse nosso encontro. O que eu quero saber é o que você pensa. Como você verifica essa questão da filosofia? Ela é do ou no direito? Se você considera que ela é universal e se aplica ao direito, ela é no direito. Se você considera que ela, ingressando no direito, o direito se apropria dela, ela é do direito. E aí você já entende o nome da disciplina. A filosofia, ela cumpre um papel importante ao longo de toda a história para a construção do direito. E aí, chegamos nos gregos. Os gregos discutiram muito a teoria da justiça, discutiram muito a organização social e muitos reflexos que nós verificamos até hoje existem fruto da Grécia, fruto de Roma, fruto de vários momentos históricos. Então, a filosofia do direito, ou a filosofia no direito, ela cumpre com esse papel. Professor, e quando você me fala de filosofia e ciência, o direito é uma filosofia ou o direito é uma ciência? O direito se apropria da filosofia, mas ele é uma ciência. Por definição, ciência parte de pressupostos. Agora eu já estou juntando tudo aquilo que a gente viu. Por definição, ciência parte de pressupostos. Qual que é o pressuposto do direito? A norma. O pressuposto do direito é a norma. Quando você estuda o dispositivo legal, você está partindo de um pressuposto. Aliás, você pega o seu vadimé com legislativo, pode ser um vadimé com doutrinário, mas você pega um vadimé com legislativo, leva consigo as normas e parte dessas normas para poder analisar. Aliás, o professor Tercio Sampaio Ferraz Jr., sua brilhante obra, Introdução ao Estudo do Direito, dispõe a respeito da zetética e da dogmática. E ele diz, o dogma está no campo científico, a zetética está no campo filosófico. O dogma é, a norma é o ponto de partida e o ponto de chegada. A norma é o ponto de partida e o ponto de chegada. Por quê? O direito exige decisão. O direito exige decidibilidade. Nós estamos aqui nos estúdios do STF, Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo julgador do nosso país e os 11 ministros, eles devem julgar os casos. Eles precisam aplicar técnicas de decidibilidade. Essas técnicas são dogmáticas. Mas, nas suas fundamentações, muitas vezes partem para a filosofia. Citam Kant, citam os pré-socráticos, citam Platão e tantos outros pensadores. Pensadores ingressando no campo zetético, que não busca respostas, busca perguntas. E, muitas vezes, a partir da pergunta desses pensadores, acham-se respostas dogmáticas. Olha, então, como o direito cumpre com esse papel de flertar constantemente com a filosofia. O direito flerta muito com a filosofia. Então, a importância da filosofia jurídica, ela é absoluta. Eu não tenho a menor dúvida. Existe um filósofo alemão que diz o seguinte. Bastam três palavras retificadoras do legislador, bastam três palavras retificadoras do legislador, para que bibliotecas inteiras se convertam em papéis inúteis. Bastam três palavras retificadoras do legislador. Ou seja, basta o legislador mudar três palavrinhas dentro de uma lei, para que bibliotecas inteiras se tornem em papéis inúteis, ouvirem história do direito. Evidente que essa frase é uma frase muito forte, é uma frase que força, talvez, penso eu, força muito essa ideia de que a filosofia é importantíssima. Mas guardadas as devidas proporções, mostra a importância que a filosofia tem. Mostra a importância que a filosofia cumpre com o seu papel. Não é mesmo? É justamente isso que nós devemos compreender. E aqueles que têm uma visão muito positivista, fechada do direito, o que vale é o que está escrito na norma. O direito é somente a gramática. Tem muita gente que diz isso. O que me importa é o que está escrito na lei. E eu fico um pouco preocupado, porque verifico que, entre uma norma e outra, existem diversos caminhos a serem percorridos. E aí, eu preciso fazer algumas considerações com relação à teoria da música. Tema que foi estudado no século XVII e XVIII, com relação à harmonia, o estudo dos tons combinatórios, que trouxe a ideia de sistema. O estudo dos tons combinatórios, uma nota ligar na outra, trouxe a ideia de sistema, que foi emprestado para a biologia, que foi emprestado para a sociologia, que foi emprestado para o direito. O direito é um sistema. O direito é um sistema, não é mesmo? Quando a gente vê e estuda o direito, a gente vê um sistema ali. Só que é um sistema de normas que existe uma ligação entre uma norma e outra. Assim como na música. Entre uma nota e outra vai existir uma ligação, para que exista harmonia. E quem vai ser o regente disso? Quem vai ter a batuta para poder tocar essa questão? Aí a gente precisa verificar o papel do jurista, que é aquele que reflete, não é aquele que repete, não é aquele que imita. Eu, francamente, particularmente, tenho uma restrição enorme ao termo operador do direito. Quem opera o direito é um operário, é uma peça facilmente substituível, pode-se tirar e colocar outra peça igual a essa. Já um jurista, não. Nós temos juristas de quilate no nosso país. Esses juristas jamais podem ser substituídos. E por um simples fator. Porque eles refletem, eles não repetem. Eu termino, assim, o nosso encontro, antes de a gente entrar nas dúvidas, com uma lição de Tchaikovsky, ao compor as suas partituras. Tchaikovsky, quando compunha as suas partituras, deixava alguns espaços na música em branco. E esses espaços em branco consistiam num espaço para que o regente, para que o músico, na hora de tocar, criasse. Portanto, entre um espaço e outro, existem infinitos caminhos. De modo que a música de Tchaikovsky, por ter espaços em brancos, possui infinitos caminhos. Nós estamos no campo do direito. Entre uma norma e outra, existem infinitos caminhos. E, francamente, eu não consigo acreditar que você só queira um caminho. Aquele caminho fechado, seguro e de sempre. Esses infinitos caminhos são abertos entre uma norma e outra. Portanto, o direito possui infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades se fundamentam numa boa sustentação que você possa fazer. De modo que eu não consigo acreditar, que uma postura absolutamente positivista e gramatical ganhe força no nosso país. Eu gostaria, então, agora, depois dessa exposição que nós tivemos inicial, esse nosso primeiro encontro, esse bate-papo. O que a gente está tendo aqui é um bate-papo. Eu estou me apresentando a vocês, estou entrando na casa de vocês aqui para conversar um pouco sobre filosofia. E gostaria, então, de franquear a palavra para as nossas estudantes que estão aqui hoje. A Janaína, a Sabrina e a Tâmila, saber se, enfim, a gente cumpre com esse papel reflexivo e se dessa exposição fica alguma dúvida ou alguma dúvida já pertinente a outros temas. Enfim, vocês fiquem à vontade, então, para ventilar agora algum questionamento para que a gente possa debater. Professor Alvra, como a filosofia pode auxiliar o estudante de Direito em seu estudo diário? Legal. Janaína, né? Legal. Janaína, obrigado pela sua pergunta. Quando a gente pensa no dia a dia do advogado, aquele dia a dia consumido, né? Aquele dia a dia que te atropela, é um dia a dia que fica difícil de você refletir. Pode cumprir um papel importantíssimo a filosofia de te trazer o quê? De te trazer respostas a determinadas questões. Aí eu talvez já ligasse com aquilo que eu estava falando do Tchaikovsky. Existem muitos momentos em que você procura julgados e não consegue encontrar pressupostos, fundamentações para poder produzir a sua petição. Você precisa encontrar o quê? Um novo argumento. Mas esse novo argumento precisa ser sólido. E aonde você pode encontrar esse argumento sólido? Seguramente na filosofia. Existe um filósofo, não é nosso objetivo aqui, a gente está falando de teoria da justiça antiga, mas é importante falar dele, que é o Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin, ele fala que o que é difícil no direito, não são os casos cotidianos, são aquilo que ele chama de hard case, casos difíceis. Os casos difíceis, invariavelmente, vão buscar na filosofia a resposta. Nós tivemos aí, recentemente, o STF debatendo a questão do aborto do feto anencefálico. Uma questão atualíssima, não sei nem se existe esse termo, mas é uma questão super atual. Invariavelmente, discutir a vida, discutir a dignidade, discutir a liberdade, são termos muito mais ligados à filosofia do que ligados ao próprio direito. Eu diria que são termos até emprestados. Eu fico estupefato, surpreso, quando meus alunos falam assim, está na Constituição. Eu digo, que bom que está na Constituição. Mas isso não é suficiente. É preciso a gente debater o porquê está na Constituição também. Então, a filosofia, ela cumpre esse papel no dia a dia de poder despertar a reflexão e a capacidade que o advogado tenha. Aliás, essa criatividade, ela só deriva da reflexão. Existem advogados que, enfim, conseguem produzir um capital muito grande, atuando no dia a dia advocatício, porque percebem, na legislação, uma possibilidade de interpretação que, como dizem, funciona. E essa interpretação funcionando, ventila ele diversos clientes. E aí o sujeito fica rico, graças à filosofia, mas não debita para a filosofia, que a filosofia é importantíssima. Não sei se você fica satisfeito com essa resposta. Legal. Sabrina, você tem alguma pergunta? Tenho sim, professor. Você considera acertada a decisão do CNJ em exigir filosofia nos concursos para ingressos na magistratura? Então, olha só. Existe uma resolução, que é a Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça, que traz agora uma decisão falando que filosofia é uma questão importante, teoria do direito, sociologia e tantas outras matérias são questões que devem ser exigidas no concurso para ingresso de juiz. Eu penso que é acertada, porque, evidentemente, um juiz não deve ser apenas o quê? Um reprodutor da lei. Ele deve ser alguém que consiga ser um intérprete dessa lei, dar voz a essa lei. Penso que esse é o papel de um juiz, é o papel de um promotor, de um defensor público de tantas carreiras. Os concursos começam a mudar esse perfil, o que é muito bom. O que me preocupa é um processo de enlatamento da filosofia para que o sujeito consiga sucesso, fórmulas e adagios para que ele consiga sucesso no concurso. Isso me preocupa. Quando eu penso em concurso, eu penso que a capacidade reflexiva dele deva ser posta à prova. Legal? Bom, então, na nossa aula de hoje, eu queria aqui passar um resumo do que foi o nosso encontro, esse nosso primeiro bate-papo. Nós falamos de noções da filosofia, trouxemos a vocês algumas definições, a definição etimológica, a definição analítica, trouxemos as definições da professora Marilena Schaui, falamos com vocês a respeito da definição de alguns filósofos ao longo da história, falamos da atitude crítica filosófica, a postura negativa, a postura positiva, você primeiro nega para depois afirmar, nos questionamos para que serve a filosofia e espero que a gente consiga ter chegado aí numa resposta que tenha contentado vocês, falamos da universalidade da filosofia, que ela é universal, e ela busca essas verdades universais, o que é o amor, o que é a verdade, o que é o medo, e não quem ama quem, que horas são. Falamos da ciência e da filosofia, aproximação e distinção, nos questionamos se a filosofia é do direito ou no direito, e falamos da importância da filosofia jurídica nos estudos, não é mesmo? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido um encontro produtivo, positivo e que você tenha gostado. O nosso próximo encontro, nós vamos falar de questões mais interessantes, eu sou apaixonado pela filosofia, gosto do que faço, eu sou professor porque eu acredito nisso, então, é por isso que eu digo, nosso encontro vai ser muito legal, pelo menos para mim, eu espero que para você também, a gente vai falar dos sofistas e dos pré-socráticos, nós vamos começar a falar desses filósofos. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, quiser mandar alguma consideração, falar, olha, professor, gostei da aula, professor, crítica, professor, que legal, para onde eu posso ir, que livro eu posso ler, está aqui, manda um e-mail para a gente, saberdireito.just.br saberdireito.just.just.br E aí você tem que, não pode esquecer, tem que identificar, olha, é a aula de Saber Direito, professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, Filosofia do Direito, manda o seu e-mail e a gente vai estar aqui, totalmente à disposição para poder responder. Vou te fazer um convite ainda, se você quiser acessar essa aula no YouTube, você pode acessar www.youtube.com.br saberdireitoaula www.youtube.com.br saberdireitoaula A gente percebe que algo está dando certo, quando isso começa a desdobrar outros programas, a gente percebe que a família Saber Direito vai crescendo, e eu faço convite, então, para convidar, para conhecer a família de programas do Saber Direito. No YouTube também, www.youtube.com.br saberdireitoresponde e www.youtube.com.br saberdireitodebate Esses são os dois programas, né, que eu convido vocês a assistir, e, evidentemente, convido vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser sobre os sofistas e os pré-socráticos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, nos estúdios do STF, gravando o programa Saber Direito, e compartilhando um pouco daquilo que eu estudo há um certo tempo. Espero que tenha sido claro, espero que tenha ajudado vocês, elucidado algumas questões, e, evidentemente, ventilado questões a vocês no campo da reflexão, que é o papel da filosofia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no programa Saber Direito. Tchau! 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 Tchau!